Música Fala galera, é o Microsoft na área, mano, se trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Carmecânico 2018 no canal, mano E como eu falei pra vocês no último vídeo do Golf, se batesse 3 mil likes, eu ia postar outro em seguida no outro dia Então tá valendo pra esse aqui também, beleza? Vamos tentar bater recorde de likes aí Passando de 3 mil, amanhã tem outro show de bola Tem gente aí nos comentários do Golf, né mano, me zoando aqui com o meu azulejo de vó, tá ligado? Meu azulejo de vó, vou trocar meu azulejo de vó aqui, mano, vou colocar um outro aqui todo dia agora, nós vamos trocar Aí eu vou botar esse aqui, ó, xadrez, xadrez azul, não, xadrez vermelho Vamos botar um xadrezinho vermelho, tá ligado? Eu acho que xadrez vermelho também é de vó, né? Não sei, mano, deixa aí nos comentários, beleza? Mano, já arregaça teu like, já deixa aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pesadão Pra você não perder nada aqui do conteúdo do Microsoft Lembrando a vocês que eu posto um vídeo meio-dia e o outro às 7h30 Então, se vocês estiverem deixando o like aí, cara mecânica vai sair pra vocês todos os dias Vamos lá no ferro velho, achar uma joia pra gente mexer Não sei qual vai ser a joia de hoje, mas tomara que seja algo interessante Partiu! É, galerinha, já estamos aqui no ferro velho Vamos ver o que a gente acha Rapaz, ferro velho tá igual o vírus aí, ó Não tá vendo, não tá achando nenhum, mano Todo dia, mano, que eu venho aqui de primeira Eu nunca acho um carro legal, um carro decente pra gente Ó, pera aí, tem um kartzinho ali Deixa eu ver Ó, tem um fusquetinho aqui, velho, ó Se liga no fusquinha Com roda de poche, mano Que da hora Acho que eu vou fazer um fusquete, hein Acho que eu vou fazer um fusquete Imagina, fazer esse fuscão preto aqui Fuscão preto Você é feituriaço Ó, tem outro fuscão aqui Só que esse aqui é off-road Tem um kart aqui, mano, olha O kart eu posso fazer pra vocês mais pra frente Ó, tem um grandão Outro tinha um rebaixado e tem um off-road Deixa eu ver o que mais que tem aqui Nossa senhora Ó, temos um mini cooper aqui, né Esse é um mini cooper Conversível, rapaz, me respeita Não, mano, eu acho que eu vou pegar o fuscão aqui rebaixados Vamos reformar esse fuscão aqui, ó Mano, o fuscão pra mim parece ser a melhor opção de hoje Motorzinho aqui, Boxster Motor de poche, velho Ele tá com B6 com turbo Que da hora, velho Creio eu que eu vou fazer esse mesmo motor É um Boxster aqui, ó Motor de poche, roda de poche Esse fuscão aqui é um poche camuflado, tá ligado? É um poche camuflado Beleza, mano Vamos pegar ele aqui Vamos já levar ele pra garagem Que o próximo carro de hoje é um fuscão Esse aqui vai ser preto, mano Vai ter jeito não Nós vamos lançar ele pretão Com as rodonas branca Style Aí as honeston, tá ligado? Pesado E eu espero muito que vocês gostem Se você gosta de fuscão, mano Vocês viram ali que parece que ele Se acidentou também Mano E eu acho que esse carro aqui Merece também uma descrição de acidente, hein? Quem conhece aí o carro mecânico, aí o Golf E sabe que a gente gosta de fazer as descrições de acidente Vou mostrar ele pra vocês aqui E vocês me falam como vai ser o acidente dele, beleza? É, galera Chegamos aqui Fuscão, mano Tá sem as duas Tá sem os dois paralamas aqui traseiro Creio eu que Esses dois paralamas soltaram na batida Né? E o... A tampa do motor também Aqui a tampa A tampa do motor aqui traseiro Também saiu Eu acho que a batida foi de traseira Ah, não Ele chegou Ou foi de lado Não sei, mano O que vocês acham? Porque aqui tá intacto, ó Só que aqui ele tá sem o paralama E aqui ele tá sem Os dois paralamas traseiros Mano, deixe nos comentários aí Qual é a descrição do acidente Mas Meu lado de investigação Meu lado da investigação Meu lado investigatório Tá ligado? Acha que ele bateu de traseira Aí ali ele deve ter batido mais alguém Na frente Sei lá Ele tentou desviar Deixe nos comentários aí, mano O que você acha que aconteceu com esse Fuscão Show de bola? Vamos começar já a trampar nele, mano Eu vou colocar ele nessa baia aqui não Vou colocar ele na baia 3 Porque vocês sabem que a baia 3 é o quê? Deixe nos comentários também A baia 3 é que saem os monstros Tá ligado? Os monstros que eu vou botar pra violentar Eu nunca montei um motor Boxster, gente Pra quem não sabe O Boxster Ele não é igual o UV E também não é igual o linha Os pistões Eles trabalham assim, ó Na horizontal Tá ligado? E ele é turbo Além de os pistões trabalhar na horizontal Aqui, ó Tem 1, 2, 3 São 6 pistões Tá vendo? E os pistões trabalham na horizontal, mano Eu nunca montei um motor desse Creio eu que o motor é um pouco complexo Vai ser um motor bem bacana que a gente vai montar aí E vamos já começar a desmontar as peças dele Fica com uma musiquinha da hora aí Porque é cabuloso, hein? Vamos lá Vamos montar Vamos desmontar Fica com uma musiquinha da hora aí Fica com uma musiquinha da hora aí Fica com uma musiquinha da hora aí Tchau, tchau. É, galera, já desmontei aqui todas as peças, né, da suspensão. Ele é bem tranquilo a suspensão, como é um carro mais antigo, a suspensão não é muito detalhada. Pra quem não viu aí, ó que doideira, mano, onde que é o filtro de óleo. Que viagem, vocês viram isso aqui? Não, mano, esse motor aqui, eu acho que eu vou tomar pau, hein. Porque eu não conheço, mano, o motor, não sei como que o motor funciona. Eu sei o básico do motobox, né, porque, tipo assim, todos os motores que a gente monta, Geralmente, por exemplo, se são quatro cilindros em linha, é assim, né, quatro cilindros, é assim, ó. É os quatro retinhos, assim, né, retinhos. Quando é V, é em V, é os pistões trabalham assim, ó, de ladinho assim, de ladinho, tá vendo? Eles fazem assim, ó, tchum, 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 tá ligado? E quando é Boxster, é na horizontal. Eu nunca montei um Boxster com cinco anos aqui de casa. Eu já montei o Rotary, que o Rotary não tem pistão, né, que são duas, são duas, é, dois anéis ou três que rodam, ao sentido contrário, que faz o torque do carro. E eu tô, acho que eu tô entrando muito no detalhamento do motor, né. Mas é um motor, mano, que eu ainda não fiz, tá ligado? E eu vou fazer junto com vocês um Boxster desse. Já retirei aqui, beleza. Mano, tá feio, hein, tá feia a coisa pra você, viu, mano? Deixa eu desmontar a lataria dele aqui. Eu acho que vai ser um desafio a mais no canal. Vocês sabem que quando é desafio eu gosto, mano. Quando é desafio eu fico felizão, tá ligado? Vamos lá, vamos mexer nessa lataria. Pelo que eu tô vendo é um Fusca Azul, mano. Ele é um Fusca Azul. Quem já brincou de Fusca Azul aí, mano? Fusca Azul, pau, porrada, tá ligado? É um Fusca Azul, velho. É um Fusca Azul. Só que o nosso não vamos ficar azul, não. O nosso vai ficar pretão. Fusca Preto, você é feito de aço. Esse aqui vai ficar cabuloso, mano. Esse aqui vai ficar esquisito. As rodas também eram de Porsche. O carro tem todo um aspecto, mano. O carro tem todo um aspecto... Ó, tem tampa de óleo. Que da hora, mano. O carro tem todo um aspecto... Como é que a gente pode dizer? De Porsche, né, velho? Ele só é a carcaça dele. O motor, fi, o coração dele é de Porsche. Mano, lembrando a vocês que breve eu vou querer fazer carro de escrito aqui pra vocês. Quando acabar aqui os meus mods, eu vou começar a fazer carro de escrito. Então, peço a você que me siga lá no Instagram. Que eu vou dar prioridade ao pessoal que me segue lá no Instagram pra eu fazer carro de escrito. Bora chegar lá 40 mil seguidores. Eu conto com todos vocês. Beleza? Vai lá pesadão. Que breve. Assim que chegar 40 mil seguidores, o primeiro carro de escrito vai sair de lá. Tá bom? É... Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos dar uma mexida aqui na parte da frente. Dar uma limpada. Porque tem muita coisa enferrujada, mano. Vamos ali, ó. Aí. E 700k. E quando a gente chegar em 700k aqui no YouTube... Ah, mano. Eu vou soltar uma semana inteira de carro mecânico pra vocês. Vou fazer só os carros. Vamos relembrar as lendas aqui do canal. Beleza? Manos, vamos fazer aqui a restauração das peças. Porque as peças aqui, ó. Tem peça que dá pra recuperar, né, mano? As que recupera, a gente... Aqui nós gastamos o mínimo possível. Aí vocês falam assim... Mas como é que você chegou a 10 milhão? Foi assim, mano. Recuperando peça. Usada. Entendeu? Vendendo. Aí, por exemplo, eu pegava um carro que era muito caro lá no leilão. Eu reformava ele. Ele ficava mais caro ainda. Quem conhece, acompanha a saga aí, mano. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, você tá ligado que tem uma playlist aí de uns 600 vídeos aí, mano. Você fica à vontade, beleza? Que você vai ver até onde é que eu cheguei nesses 10 milhão aí. Vamos lá, mano. Eita. Vamos montar essa suspensão de novo. Pesada. Suspensão rapidinha. Partiu. Vambora. Partiu. 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 That's a bet right, that's a deal right, that's a deal right E aí galera, a suspensão foi montada toda com sucesso Temos que montar aqui a suspensão traseira, a suspensão dianteira Vamos dar uma montada aqui já de uma vez, tá ligado? O Golfão vai ficar nessa garagem aqui por um bom tempo, viu mano? Teve uma rapaziada que falou que eu coloquei uma saia de um lado e da outra eu não coloquei, mano É mesmo, né? Deixa eu colocar aqui Ainda bem que vocês lembrou, né, véi? Que se não é vocês, ó Aí, pelo menos tá branquinha também Eu coloquei de um lado e não tinha colocado do outro Aí vocês falaram lá nos comentários Eu leio os comentários, vocês acham que não? Eu leio, rapaz, eu leio Pronto, agora a saia tá style e ele tá jogadão no chão Vamos lá Vamos comprar aqui a pachada A parada, a parada aqui, mano Vou comprar aqui, ó Dois coxinhos desse Dois coxinhos desse aqui Certo? Duas molas dessa Duas molas dessa aqui Opa, aí, rapaz Ainda bem Vamos lá E as wishbone Tem que comprar as wishbone E tem que comprar as traseiras também Vamos já montar aqui Eu tô querendo montar um motor agora, véi Eu tô animado de montar aquele motor ali, véi Juro pra você Eu nunca montei aquele motor Então pra mim é uma novidade, tá ligado? E pra vocês também Lembrando vocês, mano Que o carro mecânico atualizou E saiu mais uma DLC Tem mais motores disponíveis Saiu a DLC da Chrysler Ontem Da Chrysler Ontem E eu acho que vocês conhecem a Chrysler, né? Tem o 300C aqui no Brasil Tem o... Aquele... Parece um Fusquinha Também, tá ligado? Tem um monte de carro da Chrysler aqui E saiu o mod Saiu a... Mod não Saiu a DLC Do carro mecânico Com os Chrysler Se vocês quiserem os Chrysler Eu posso tá fazendo pra vocês Tem o Viper também DLC da Viper Que eu ainda não fiz, tá ligado? Tem um monte de carro aí Que eu preciso tá fazendo Beleza? Eu baixei a suspensão aqui Não sei porquê Eu devo tá com probleminha de cabeça Aí, deixa eu colocar a suspensão aqui A suspensão dele é muito tranquila, né, mano? Perto da suspensão do Golf, mano Que suspensão complexa, mano Tá maluco A suspensão daquele carro era... Eu fiquei indignado Tá ligado? Aí A suspensão dele é muito complexa É uma das suspensões mais cabulosas Que a gente já fez até hoje Aqui, ó Opa Tava esquecendo um terminal aqui, mano Ainda bem que eu vi Eu fui... Ai, tá faltando alguma coisa aqui Aí Olha só pra você ver Vou mostrar pra vocês A suspensão traseira do Fusca, ó Tranquilo, né? Muito de boa Olha a suspensão traseira Do Golf Olha isso, mano Ó E chega trava Chega trava De tanta coisa que tem, mano Mas também o carro é Descomunal, né, velho? O carro é descomunal Ali tem ali Por causa do eixo, tá ligado? Porque ele é 4x4 Aquele Golf ali Ele é 4x4 Ele não é tração dianteira, não Tá ligado? E esse aqui já é um traseirão Cabuloso, né, mano? Já é aquele traseirão Arrojado É... Manos Eu vou fazer o seguinte Hum... Eu já vou começar a montar o bloco Vamos tentar Eu acho que eu vou montar por aqui, hein, mano? O que vocês acham de eu montar Aqui em vez de lá? Eu acho que eu vou montar Eu acho que eu vou montar direto aqui no carro Pra gente ver como é que vai ficar Tá ligado? Vamos lá Vou tentar pegar aqui, ó Virar brequim BC... BC B6 Virar brequim Virar... Virar brequim BC C É BCC, né? Ah... Virar brequim I V W J F Começa pelo virar brequim, mano Eu tô de cara que esse... Aqui, ó Virar brequim BC É o motor de Porsche, tá? Que é a marca Porsche, ó Tá vendo? Caramba, velho Virar brequim BC Coloquei o virar brequim Agora eu sou obrigado a colocar os pistões? Caramba, velho Os pistões é a partir do cofre do motor Vamos abaixar Eu acho, mano, que vai dar trabalho a gente montar esse motor aqui Só acho Pistão com biela Ah, tem os pistões com biela cabuloso, hein? Vamos comprar os pistões com biela cabuloso aqui Eu, eu, mano, geralmente Parece Parece que ele Parece que ele é tipo assim Ele é bem Ele é bem mais fácil de montar, né? Porque o V6 e o 1 em linha Você tem que colocar o bloco primeiro Pra depois virar brequim Aqui não Você coloca o virar brequim primeiro Não entendi isso aqui Jogo de segmento Oh, meu Deus do céu Aqui, jogo de segmento Deixa eu comprar 6 aqui Pra quem não sabe esse jogo de segmento, gente Ele serve pra... É... Como é que eu posso dizer? Ele serve pra ajustar mais ainda o pistão no bloco Pra dar combustão Tá ligado? Eu acho que eu tô falando muitas palavras Eu acho que... Eu tenho muita gente que nem sabe o que que é, né? Mas, mano Aqui o Microsoft também é cultura Eu conheço muito de carro Eu acho que pelo menos um pouquinho, tá ligado? Não pode ser muito, não Mas eu consigo... Aprendi muito, né, mano? Todos esses anos da minha vida Então, tipo assim É... O jogo de segmento Ele serve pra... É... Pra isso Pra apertar mais ainda O... 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 O pistão Na... Na camisa, né? Na... No... No buraco do... Do bloco E eu só não tô entendendo É porque que a gente começa aqui Com os pistão E não com o bloco, tá ligado? Que é um motor que eu nunca Montei na minha vida Então... Às vezes É... Essas regras que eu tô falando pra vocês Não se adaptam aqui, entendeu? É uns bagulhos diferenciados, irmão Ó Acho que eu vou ter que comprar mais capinha de biela Ó Acho que eu vou ter que comprar Deixa eu comprar aqui logo uma vez Capa de biela E eu acho que a gente não vai usar É suporte do virabrequim, né? O virabrequim tá meio que solto aqui Ó Acho que isso aqui é montado Meio que no chão lá fora Sei lá Aqui, ó Agora começam os blocos, ó O bloco se coloca depois no Boxster, velho Que foda Bloco Ah... Qual que é o bloco dele? Aqui, ó O bloco É o A Depois esse aqui Ou é... Ah, não Comprei errado Aqui Isso Vamos colocar aqui Bloco Coloquei um bloco aqui Ah, não Aí, ó Agora ele coloca o suporte do virabrequim É só a parte de montagem Que é um pouco esquisita Porque Eu tô montando o virabrequim ali Num lugar que não existe Tá ligado? Vamos ver aqui Quando o motor é novo assim, galera Eu não faço timelapse, não Pra vocês entenderem como que funciona o motor Entendeu? Ou vocês não entenderam? Entendeu, né? Aqui, ó Aí, agora eu preguei o suporte O suporte do casquilho No virabrequim No bloco Beleza Porque se não, né, mano? Se ele gastasse o carro aqui Ele... Tá ligado? É... Que isso? Eixo, mano A partir de baixo Pera aí Tá Tem um monte de coisa aqui Que é a partir de baixo O outro que é a partir de cima Aqui, ó Tem que colocar mais um aqui É, mano Motor novo, hein? Nunca... Eu nunca mexi no box Primeira vez Tá Eu preciso colocar esse eixo B6 aqui B6 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 Aqui, ó Aí abaixa Coloque Coloque Abaixa Deixa eu ver se esse eixo tem na... Tem aqui no negócio aqui, ó Eixo Ah, tem aqui, ó Ele já dá... Esse motor aqui Nós vamos fazer o motor Ser bruto Tá ligado? Não há itens pra trabalhar Olha, acabei de comprar, pô Eixo de comando Ah, não Eu comprei um outro eixo Deixa eu comprar esse eixo aqui Ahn... B... Aqui, ó É esse aqui, ó É esse aqui Tabuloso, velho Deixa eu ver como é que vai ficar Top Já lança outra tampa Caramba, velho Tô entendendo É mais nada aqui Que isso Cilindro no motor Deixa eu ver se o cilindro do motor Tem aqui na loja Cilindro Tem Compa 6 Rapaz, eu acho que ele vai ficar com a potência Surreal Porque além de eu estar montando um Boxster Pra um Fusca, rapaziada Eu tô montando com as peças Mais cabulosas possíveis Deixa eu ver se a cabeça também tá aqui Tá aqui também, velho Nossa, esse carro é bem túnel, né, velho Isso aqui eu não entendi o que é É como se fosse um cabeçote É, um cabeçote Só que parece que o motor Boxster Ó, tem 6 cabeçotes individuais, ó Pra cada pistão Que viagem, né, mano? Pra quem entende de motor aí Mecânicos de plantão Sabe do que eu tô falando São, parece que ele tem É, cabeçotes separados Pra cada pistão O que que é o cabeçote, gente? O cabeçote é o que faz o ar E o combustível entrar E a vela faz a combustão Vocês entenderam mais ou menos? Eu acho que eu tô indo muito Aqui, ó, as velas, ó Aí, um desse vai mandar um pouco de gasolina O outro vai mandar um pouco de ar, né? E a vela vai estourar isso Pra dar um... Tá ligado? Aí, muito rápido Vocês entenderam, né, mano? Eu acho que eu tô Eu acho que eu tô indo muito Além do horizonte aqui Ó, as velas a gente já tem Eu tô tentando explicar, né, meu? Mas o console também é cultura, rapaz Ah, me respeita Ó, beleza Deixa eu ver Ó Top Rapaz, tem vela, hein, isso aqui Deixa eu comprar mais velas aqui É um motor, mano Que, tipo assim Se sair alguma coisa de errado Peço vocês desculpa Porque Eu nunca montei um motor desse, ó Eu já tô vendo que o cabeçote é separado Eu já tô vendo que O cabeçote é dividido no meio O cabeçote é separado O bloco é dividido no meio Tá ligado? É umas coisas que em motor comum Você não vê, tá ligado? Motor em linha Até o próprio V6, V10 E tem... E não, e nos detalhes Não tem só esses, não Tem motor em W também Tem uma... Se eu não me engano Qual que é o motor em W? Eu acho que é de Bugatti Bugatti é W, não é? Ou eu tô... Eu não sei Eu acho que Bugatti é W O motor em W é da Bugatti É W16 W12 Prenha, sim Aí o motor Tem Três pistões, assim Três pistões, assim Eu também não entendi muito, não Não é mais complexo Que esse aqui, não É um bloco Você coloca os pistões De maneira que eles fiquem em W Aqui não Aqui, mano É... Nossa, cabuloso Beleza Colocamos de tudo direitinho aqui Tem que colocar isso aqui, ó Tampa de sincronismo Vamos colocar essas tampas aqui Nós estamos montando, mano No próprio Fusca, tá? Nós estamos pulando uma etapa Tampa de sincronismo Vamos ver Tudo aqui do... Tudo aqui é um pouco mais diferente, né? Tampa de distribuição Tampa de sincronismo Aqui, ó BC Aqui, ó Acho que é esse aqui, ó Tenho quase certeza Deixa eu ver É isso mesmo Top Ah, vai um volante do motor ali, ó Agora eu acho que eu tô conseguindo entender como é que funciona A polia do virabrequim A polia do virabrequim é V8, velho Que viagem, hein? Polia do virabrequim V8 Cadê? Essa aqui, ó Aê, maluco Tá O que que é esse aqui, tá? Distribuidor Será que esse distribuidor tem na loja lá? Deixa eu ver aqui Distribuidor Dignição Não Poxa Tinha que ter na loja aqui, hein, Carmecânico Pô Vou ter que comprar um... Um zebinha de STRI Vou ter que comprar um zebinha, velho Esse aqui, ó Agora saber onde é que tá a tampa dele A tampa deve ter dois também, né? Não sei Não cê sabe Beleza Aqui, ó Tampão Dignição BC Acho que é dois desse aqui, ó Certo Nossa Agora vai um comando de válvula Um este comando aqui Eu tenho que comprar um este comando de lá de lá O este comando de lá de lá Aqui, ó B, C, C Deixa eu ver se eu acho Ah, aqui, ó Tudo que tem Do C tá aqui, ó Deixa eu comprar logo de uma vez Pô, mano Tinha... Ah, não Esse é o A Aqui, ó Cabe de ignição É o B, C, C B, C, C Cabe de ignição Vou comprar esses bagulho aqui também Eu não sei quantos a gente vai usar Eu acho que aqui nós usa dois, ó Vou comprar tudo que é cabulosão dele aqui Entendeu? E aí a gente já faz uma coisa só Esse aqui, ó Acho que são dois E tem o turbo Nossa, o turbo ainda que dá 6%, véi O turbo mais cabuloso ainda Nós vamos montar um Boxster Turbo Tá ligado? É poucas ideias, mano Poucas ideias Tá O que que eu tenho que fazer aqui ainda? Ahn Tenho que comprar alternador E bomba de direção hidráulica Onde é o alternador? Acelerador Não tem alternador aqui, não? E 6 Não tem, véi O alternador, mano Pô, tem que comprar alternador Lero, lero Alter Alternador Vou ter que comprar o lero, lero Mas a bomba de direção V8 tem aqui, ó Vamos comprar aqui Bomba Bomba de direção V8 Hidráulica Aí O negócio é direção hidráulica, meu irmão Vamos botar direção hidráulica nesse carro aí Acabou O motor tá saindo, véi Top Filtro de óleo Depois eu coloco Ahn O que que é isso aqui? Engrenagem de queime Não tem essa engrenagem aqui, não Engrenagem de queime Nossa, mano Eu tô ficando doido com esse motor aqui Engrenagem de queime Um aqui Outro aqui Correia Correia de sincronismo B6 Correia É uma pra um lado, outra pro outro Peraí Correia B6 Colocar assim, ó Eita Onde é que saiu esse R aqui, doido? Aí B6 Correia de sincronismo B6 Correia de sincronismo B6 Vou sair comprando tudo que é do B6 Esse aqui Aqui, ó B6 Esse aqui também é do B6 E aí a gente já comprou tudo aqui Correia Colocou um aqui Vou ter que colocar aqui uma sapata pra ela não fugir Esse negócio aqui, mano Salva a vida, sabia? Esse negócio de sapata aqui Ó, eu comprei uma só Deixa eu comprar outra Não tem problema não Nós compramos outra, hein? Ué, poucas ideias Agora eu sou obrigado a comprar a tampa Meu Deus do céu, velho Que motorzão, hein? Tampa Tampa Já vou colocar aqui, ó Tampa B6 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 Tampa Eu saio comprando tudo que tem de tampa B6 C aqui Que eu já não preciso Voltar aqui de novo Pelo menos a gente acha, né? A gente acha Vamos lá Ó, não comprei a porra da tampa certa? Comprei, velho Ah, eu acho que é a daqui, ó É daqui, ó Eu saio comprando 50 mil peças Pra encaixar uma Não tem parafuso, hein? Eu só paro aqui Depois que o turbo estiver no jeito Não há itens? Como assim, velho? É mais um desse aqui? Ó É idêntico É o mesmo Eu comprei, comprei, comprei Não comprei o certo Beleza Agora eu vou ter que levantar o motor Tá ficando bonito, velho Ó lá O motorzinho tá sendo feito, velho Que trampo, hein? Cano Vamos ver se tem cano aqui na loja Tuning E, ó, gente Esse aqui eu não fiz em time-lapse Porque É... É um motor novo Tá ligado? E como vocês sabem Todo motor novo Eu não faço time-lapse Eu gosto de trocar ideia com vocês Pra eu entender como que tá E vocês entenderem também O que que tá acontecendo Beleza? Aí Deixa eu colocar coletor de escape Já comprei Nossa, eu comprei um prateadão, velho Cabuloso Um cromadão esquisito O que que é isso aqui? Acessível no copo do motor Pera aí Vamos já acabar de fazer aqui pelo menos O motor tá ficando indecente, hein? Eu acho que esse fuscão vai andar pra caramba, velho Que que vocês acham? Deixem nos comentários aí Se vocês acham que ele também vai andar demais Deixa eu ver Exaustão eu não coloquei Tá Essas outras coisinhas ali a gente resolve depois Olha o turbo aqui, ó Já dá pra botar o turbo Eita Nossa Olha A ventunha vermelhinha Eita Agora sim Esse negócio tá ficando bonito, rapá Ah, lasqueira Beleza Vou colocar aqui Pô, velho Comprei esse mancal Que merda é essa, velho Mancal Eu adoro desse aqui Deixa eu ver se tem na loja Túnig Antes da gente ir Mancal Isso eu não sei o que é Juro pra você Ela deve ser uma coisa que une Que une os Os três cabeçotes, né? Aí Agora tem uma tampa A tampa embaixo Meu Deus do céu Haja coração, meus amigos Acessivo abaixo Tá Vou montar aqui então Eu acho que esse aqui é o que faz Ah Olha, o que que é isso aqui? Tem uma tampa ali Deixa eu comprar Vou ter que comprar Deixa eu comprar ali em cima Tampa B6C B6C Comprar mais uma dessa Mais uma dessa Mais uma dessa Sai comprando tudo De uma vez Aqui, ó Tem que comprar esse aqui Aí, beleza Não é possível trabalhar Olha, tampa Tem uma tampa ali Que Que é do B6B, velho Aqui, ó Essa tampa aqui Vamos já colocar ela também Não tem coletor de admissão É, velho Esse negócio Essa paradinha aqui É mais complexa Esse motor é mais complexo Do que a gente imagina Ó Coletor de admissão Tem que colocar o coletor de admissão Tem que colocar um monte de coisa Mano, já tem 40 minutos De vídeo aqui pra vocês É, no próximo episódio Ah, eu acho que eu tenho isso aqui No próximo episódio Eu já vou arrumar um jeito Ó, tem ventoinha, mano Que foda No próximo episódio Eu vou terminar esse motor E a gente vai botar esse carro E a gente vai botar esse carro pra andar Beleza Espero muito que vocês gostem Deixa os 3 mil likes aí Porque amanhã Sai o próximo episódio E a gente dá continuidade nesse motor aqui Motorzão Cabuloso, hein, velho Cabuloso Beleza Já tem Já tá com meio caminhandado Fuscão O próximo vídeo Ele já tá funcionando Mano Vamos tentar bater mais de 3 mil likes Pra sair o próximo vídeo Beleza Fiquem com Deus Até a próxima E falou Oh